Oi, filha! Que lindo, meu amor! Tudo bom? Olha o que eu trouxe pra minha filhota ficar mais linda! Oi, Estelinha! Boa tarde! Olha! Ai, que lindo! Olha quanta coisa! Quanta coisa! Já gerou um pouco, não é, Ismael? Ah, que isso! A Bia merece muito mais! Olha, pai, que lindo! Ai, pai, amei! O que você tá pretendendo, Ismael? Eu? Mas só quero que a minha filha se vista bem! Ai, vou experimentar, pai! Olha que lindo, mãe! Uma coisa que... Você está querendo comprar a Beatriz, Ismael? Que isso, Estelinha! Eu não sabia que a minha filha tava vendo! Ela é muito menina, Ismael! Você tá iludindo ela demais! Para com isso! Estelinha! Você não quer que essa menina cresça pra você não parecer mais velha, é ou não é? Você é muito ridículo! O que é isso, meu amor? Você tá linda! Você tá cada vez mais linda! E olha o que que eu trouxe pro meu amor, pra minha esposinha linda! Olha, olha, olha... Gostou? Que ótimo! Uma caneta! Vai te servir bem pra assinar o nosso divórcio! Uma ótima ideia da sua parte! Fica pra você! Estelinha! Uma caneta linda que eu comprei com todo o amor pra minha esposa! Eu não quero nada seu, Ismael! Eu fiz com todo o meu coração, meu amor! É mesmo! Você é muito ridículo! Aceita! Que tal? Tá uma gata, tá linda! Um pouco vulgar pro meu gosto! É muito problema, Otávio! É muito problema, Otávio! É muito problema! O Raul, agora, com a sogra, dona Guilmar, parece que tá... que tá esqueirosando mesmo! A Estela, coitada, minha irmã! Tá com problemas com a filha! A Bia? Uhum! Ela é adolescente, é uma idade difícil! Se fosse só a Bia, agora tem um marido que resolveu aparecer! Aquele covarde que te agrediu? Uhum! Ele mesmo! Vê, né? Todo mundo envolvido com seus problemas! Tem a minha mãe, que é uma morra de pessoa! Você vai adorar conhecer minha mãe! Ela já tem idade, ela não entende certas coisas! Tem uma hora que... me faz falta eu ter alguém pra conversar! Só pra conversar! Foi pra isso que eu quis te procurar! Aí você parece um rochedo, Otávio! Nada te abala? Não, eu sou vulnerável, como todo mundo! Mas a vida apresenta problemas pra serem enfrentados e... Resolvidos? Você consegue resolver assim? Todos? Quase! Eu te invejo! Eu faço uma escala de prioridades! Eu acho que eu sou muito emocional, eu... Eu não consigo agir assim, friamente! Tenta! Sou muito fraca! Eu não acho, mas se você quiser posso te ensinar a ser forte! Você deve me achar uma pessoa muito covarde! Engraço! Pra mim você é perfeita! Cheia de vida! A mais sedutora, a mais linda, a mais... Apaixonante das mulheres do mundo! Às vezes sonho... Com você... Uma canção... Trai minha emoção... Uma canção... Uma canção...